Neste momento é o ato em que Jesus vai para a Santa Ceia, que este ano foi encenado em frente ao Palácio Episcopal, que é a casa do Bispo Daniel César de Caxias. Osana nas alturas, Osana, Filho de Davi, Osana, Filho de Davi, o que vem em nome do Senhor, Osana, Filho de Davi, Osana, Filho de Davi. Vamos acompanhar para o Palácio do Bispo. Vamos acompanhar até o Palácio do Bispo para a próxima cena. Aqui é o Palácio Episcopal, onde será encenada a parte que retrata exatamente a Santa Ceia. Osana, Filho de Davi, Osana, Filho de Davi. Fique abrindo, fique abrindo, 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 abrindo. Fique abrindo, fique abrindo. Fique abrindo, fique abrindo. Música Música Música